Outra questão também, é na hora que recorre e vai entrar no pé aqui, não mexer, não mexer. Basta se você é esse aqui, é a liberdade, você não se vai em cima, ok? Vamos, vem, vai. Vamos, vem, vai. Vamos, vem, vai. Vamos, vem. Vamos, vem. Vamos, vem. Música 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 Música